oi lá galerinha olha só a gente vai gravar um vídeo agora que a mamãe chamou a gente para gravar a gente vai trolar ela agora tá bom a Sofia não tava nem sabendo a gente vai fazer só com a mamãe Sofia você troca com a mamãe ai eu acho que de primeira não não vou trocar ó mas calma aí galera não pode tirar a venda hein não pode nem depois que troca não tem nada cadê eu sei o que é você mãe eu acho que tem bolinha tá mas você tá segurando tô e eu a mamãe a gente vai dar da mamãe agora não vamos lá segunda rodada bora Evelyn troca ou não troca é é troca troca então calma aí que eu vou pegar o da Sofia e agora o da mamãe e agora o da mamãe terceira rodada em Sofia você troca ou não troca já que essa primeira vez eu não troquei eu acho que agora vou trocar vou trocar e agora vou dar o prêmio da mamãe não é o que é uma caixa é um prêmio bem maneiro a que que é isso gente o que é isso Sofia mãe como é que você quer saber o que eu tô em cor em vez dado eu também quero saber o que eu amei é uma caixa creme de leite não é creme de leite uma caixa gelada mãe gente pelo amor de Deus esse aqui é creme de leite olha só como eu tô ficando vamos lá Evelyn você troca ou não troca não troco não troca então vou pegar o da Sofia e vou dar para ela não falei não troco então sim você vai ficar com o seu eu vou dar o da Sofia e eu não troco mãe é uma caixa de louco que saco eu vou abrir e o seu é o seu e agora mãe tem um cheiro estranho meu vou dar o da mamãe abre a mão ai ganhou e aí galerinha posso tirar a venda pode tirar quem vocês acha que ganhou a brincadeira Sofia você só levou coisa boa a Sofia tem muita sorte não sei como da onde veio essa sorte dela filha você tem muita sorte eu só me dei mal amor olha isso gente Sofia olha isso a Sofia tem muita sorte caraca deixa aqui nos comentários se você também é fortuna igual a Sofia beijo tchau beijinhos não saiba aqui e aí